E aí pessoal, as duas frentes de trabalho do Grêmio, o prazo está se encerrando, a janela vai fechar e o Grêmio sabe que precisa contratar, nós vamos falar posição por posição as necessidades do Grêmio, isso é preocupação real do momento, nós vamos falar bastante sobre isso, os nomes que surgem, as posições que se precisa e como o Grêmio vai fazer para contratar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Ter um carro é ter um parceiro para a sua jornada, mas ter um Hyundai é ter a possibilidade de criar novas histórias, aventuras e memórias. Isso porque só os modelos da Hyundai são projetados com toda a tecnologia e inovação que você precisa para ter um dia a dia ainda mais seguro e facilitado. Por isso, a HMB Caraway preparou para você algumas condições especiais. É a sua chance de garantir o novo Hyundai e criar novas memórias. Olha só as condições da HMB Caraway. Creta Actium a partir de R$ 109,990, últimas unidades com preço antigo. Novo Creta Limited com valorização de até R$ 4.000,00 na troca do seu usado. Toda a linha HB20 com IPVA 2023. Pago, crie novas histórias com o seu novo Hyundai, realize um test drive na HMB Caraway. Porto Alegre, Ipiranga 5,570, mas tem Canoas, Novo Hamburgo e também Bento Gonçalves. Gente, é óbvio que o pensamento do Grêmio está no jogo de sábado e na dificuldade de vencer a ótima defesa do Caxias. Ontem a gente fez um vídeo explicando isso. A dificuldade de vencer a boa defesa do time do Caxias e quebrar essa invencibilidade do Caxias aí nesses últimos jogos com a dupla Grenal. Essa é a primeira. Mas não pensem vocês que o Grêmio não está olhando para a janela. Encerra hoje o prazo. E o Grêmio precisa contratar. Ah, mas César, tem até o dia 20 para contratar jogadores que estão no Brasil. Tem. E por isso que existe uma certa tranquilidade para os negócios que estão envolvendo esses jogadores. Eu fiz uma lista aqui de necessidades do Grêmio. E depois nós vamos comparar essas necessidades aqui com o que o Grêmio pode gastar. O Grêmio com esses dois últimos jogadores que foram embora, o Tassiano e também o Thiago Santos. O Grêmio acabou diminuindo um pouco a folha. Mas ainda não chega no nível que quer. Porque, segundo o orçamento, o Grêmio pode gastar em torno de 12 milhões. E o Grêmio tem 12 milhões agora. Mas o Grêmio não tem que agregar meio jogador. O Grêmio tem que agregar uma série importante de jogadores. O Grêmio sabe que Breno e Chapecó devem ser vendidos. Um deles com certeza. Ou seja, o Grêmio precisa de um goleiro. Esse é o primeiro ponto. O Grêmio precisa, e essa é uma discussão que tem tomado conta de muita gente que fala do Grêmio. O Grêmio precisa de zagueiro. A lesão do Jeromel acabou gerando uma preocupação maior. O Jeromel ficou muito tempo fora. Ah, mas ele vai voltar. Se não voltar em alto nível. O Jeromel já tem 36 para 37. Aí tu tem o Walter Kahneman, que mais uma vez também teve um enfrentamento de problema, mesmo que esse ano seja muito bom do Kahneman. O Grêmio precisa de um meia, que é Natan. O meia da equipe do Atlético Mineiro, que deve ser, sim, confirmado pelo Grêmio. Aí o Grêmio precisa de atacantes. E isso é urgente. O Grêmio tem hoje um atacante, que é Soares, que é um jogador completamente diferenciado, mas é um. O Grêmio quer extremas e o Grêmio quer ou um atacante que faça o lado e faça também a do Soares, ou um reserva imediato para o Soares, lembrando que o Diego não deve mais jogar. Então, aqui um problemão. Principalmente do meio para frente, o Grêmio já fez a aposta. O Grêmio fez o Galdino, por exemplo. No último jogo ele entrou com uma lateral direita. Claro que para compor uma linha ofensiva e tal, chegou, inclusive teve uma oportunidade que ele bateu no gol, a bola bateu no vinho, teria endereço com aquela bola. E ele estava jogando ali, cortando para dentro e tal. Mas ele não vingou para ser titular do time ou para ser uma opção direta do time no Campeonato Brasileiro. O Grêmio nas primeiras rodadas não vai ter, por exemplo, o Ferreira. O Ferreira teve lesão grau 3, o Grêmio dificilmente vai ter o PP. Então, os reforços precisam acontecer. Tem gente que fala em volante também, eu não acredito. Então, se a gente pegar o número aqui, tu tem 1, 2 ou 3, 4, 5, 6. E aí, cara, 6 caras. E é mais ou menos o que precisa, talvez 4, tirando aí o Meia, que já está praticamente contratado. O zagueiro, ah, não, vamos com o Vini, o Bruno Alves e os gurias. Tu vai ter que fazer opção. O fato é que do meio para frente precisa. O Natan agrega, porque ele entra para ser um substituto e jogar praticamente todos os jogos junto com o Vina e o Cristaldo. E aí o Bitelo está ali também. Então, tu tem ali 4 para 3, tá bom. Aí tu precisa de homem na frente. O Zinho entrou muito bem no jogo contra o Caxias, muito bem. Só que os jogos são de outro enfrentamento, de outro nível, de outra realidade. Os jogos são outros. Mesmo que a gente tenha valorizado muito o Caxias e o trabalho sendo desenvolvido, e a gente valoriza mesmo. Mas, agora, o enfrentamento é outro. O Grêmio começa contra o Santos, depois o Grêmio sai contra o Cruzeiro. Não tem nenhum jogo comum. Nenhum jogo comum. São todos jogos de alto rendimento, de alto enfrentamento, e que merecem todos os cuidados. E isso é o que o Grêmio está fazendo hoje. Existem duas frentes de trabalho, como eu disse. O Grêmio vai, obrigatoriamente, falar só sobre a decisão e faz bem. Inclusive, o trabalho do Departamento de Futebol do Grêmio é irretocável nesse momento. Irretocável. Estão trabalhando todos a todas as ações. Isso é uma pena que está faltando dinheiro. Se não estivesse faltando dinheiro, vocês podem apostar que o Grêmio já teria contratado jogadores e jogadores eficazes aí para o Grêmio tentar fazer um super campeonato. Mas não tem. Então tem que ter criatividade. Os jogadores que vieram em cima da criatividade até o momento, não vingaram muito. E aí eu coloco especialmente o Galdino e o Gustavinho. Mas que venham outros para a gente testar, para a gente tentar, até que um dê certo, dois dando certo, tudo acaba. E aí nós vamos para frente. Nós vamos brigar. Eu acho que a ideia é brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas para isso o Grêmio precisa de alguns reforços, sim. E esses números que eu passei para vocês aí, evidenciam a necessidade do Grêmio trazer reforços. Nós vamos falar muito de Grêmio e Caxias nessa semana. Mas hoje, olho nesse prazo. Porque se esgotar hoje, o Grêmio só vai poder contratar jogadores que estão no Brasil nos próximos 15 dias. E isso também pode ser mais difícil porque o mercado está inflacionando em razão da necessidade dos clubes. Cesar, cidade de dia, só falando de Grêmio. Aqui no YouTube.